Olá, patriota! Uma pergunta, por favor. Você participou do Enem 2019? Outra pergunta, você é da direita, vota em Jair Messias Bolsonaro? E se vota, deixa transparecer isso nas redes sociais, no seu canal, no Facebook, etc? Pois é, preste atenção nessa notícia que eu vou dar, que não é minha, estava lá no G1, você sabe que o G1 é ligado à esquerda, mas mesmo assim colocou essa matéria. Isso aconteceu no Nordeste, aqui no Nordeste, em específico no Estado da Bahia. A Universidade Federal Sudoeste da Bahia ocupou uma vaga no curso importantíssimo de Medicina com uma moça, uma jovem loira dos cabelos loiros. Até aí tudo bem, não é mesmo? Mas preste atenção, esta vaga não era para loiros, nem tampouco para ruivos, esta vaga era a vaga reservada para negros e pálidos, ou pardos, não é isso? Desculpa. Pois é, e a jovem foi chamada para esta vaga. Agora eu te pergunto, quem é que controla as chamadas do Sisu nas universidades? Quem é que faz aí a pré-investigação para saber quem é quem? É o governo federal, no caso agora o governo do Jair Bolsonaro, ou é a própria universidade? Fica aí a pergunta, eu não sei responder, porque tem mais, tem mais. O curso de Antropologia da Universidade Federal de Porto Seguro, na Bahia, mesmo Estado do caso da loira, que se passou por negro, fez uma lista de chamada no mínimo curiosa. Chamou pessoas da mesma etnia, no caso pálidos e pretos, para o curso, pessoas com notas inferiores a outras. Por exemplo, você não está entendendo, eu vou te explicar. Eu fiz, por exemplo, o Enem, eu tirei nota 5.9, ou 5.8. Um outro indivíduo da mesma cor que eu, da mesma etnia, fez o mesmo Enem, tirou notas 5.2, ou 5.1. Essa pessoa foi chamada, mas eu que tinha nota superior do mesmo curso, que estou escrito no Sisu, na mesma universidade, não fui chamado. Quer dizer, você se inscreve num curso e você tem nota maior do que aquele outro indivíduo que se inscreveu no mesmo curso pelo Sisu, é chamado e você não é. E somos todos da mesma etnia. Aí se descobre que a pessoa que tem a pontuação maior, que também é pálido ou negro, que não foi chamado, é eleitor do Jair Messias Bolsonaro, comprovadamente pela internet, em Face, em Instagram, etc. A pergunta que eu faço, pessoal, é, quem é que faz a investigação antes de chamar o candidato? É o governo federal, no caso o ministro da educação, ou é a própria universidade? Não tenho essa resposta. Se vocês tiverem, por favor, escreve aí embaixo. Nessa parte eu sou leigo. Mas eu vi isso e achei isso incoerente. Uma pessoa tira 5.8, que é o caso, e a outra tira 5.2, foi chamada e a 5.8 não foi. A que foi chamada não é pró-Bolsonaro, mas a que não foi chamada é pró-Bolsonaro. E agora? Quem poderá nos socorrer? Será que as universidades estão selecionando pessoas com ideologias petistas para estudar? E as que não têm ideologia petista ou são voltadas para Bolsonaro, não vão estudar? Não vão ter oportunidade? Fica aí a pergunta com a Universidade Federal do Porto Seguro. Está certo, pessoal? Porque ninguém mais suporta. Nós agora estamos... O Bolsonaro está falando o seguinte. Que o Brasil é um país privilegiado. Por quê? Porque ninguém tira nós do ranking que alcançamos. Pior no ranking mundial no quesito educação. Em todas as matérias. Nós saímos da última colocação, em comparação com todos os países, inclusive com o país da África, que vive em guerra a sério. É uma vergonha o que a esquerda fez com a educação brasileira. Eu que o digo a isso. Não é mesmo? É uma vergonha o que a esquerda fez com o país da África, que vive em guerra, que vive em guerra, que vive em guerra, que vive em guerra, que vive em guerra. Se possível, se possível, e se possível ainda, ajude-nos para que possamos continuar lutando pelo nosso Brasil maravilhoso. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Continue nos ajudando para que nós possamos levar avante o nosso projeto. Se você apoia Bolsonaro, por favor, ajude o nosso canal. Se inscreva e compartilhe os nossos vídeos.